Santo, 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 Senhor Deus do Universo O Céu e a Terra proclamam a Vossa Glória Ó Salvador, ó Salvador, ó Salvador nas alturas Ó Salvador, ó Salvador, ó Salvador nas alturas Bendito o que vem em nome do Senhor Ó Salvador, ó Salvador, ó Salvador nas alturas Ó Salvador, ó Salvador, ó Salvador nas alturas